3 horas e 12 minutos, já estamos de volta, nosso quadro fixa o seu direito às quartas-feiras com o advogado trabalhista doutor Vinícius Cascone, lá muito boa tarde doutor Vinícius mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Boa tarde André, eu que agradeço, boa tarde ouvintes. O doutor Vinícius Cascone acompanhava aqui junto com a gente a previsão do tempo da Juliana Vilhotti acompanhando, temos que saber tudo com relação ao tempo também, vai para a rua, não vai, hoje em dia tudo é notícia. Doutor Vinícius, o nosso ouvinte mandou aqui, vamos começar, hoje a gente vai falar dentre os assuntos, inclusive um assunto que foi destaque nacional ontem com relação ao apagão nacional, consumidores e empreendedores, com relação às pessoas hoje que trabalham em home office, ficaram sem energia, com relação trabalhista e os patrões, como que fica. Mas eu quero só fazer uma pergunta antes, já do nosso ouvinte, da prioridade para ele aqui, senão depois corre o risco de a gente estourar o tempo ou acabar esquecendo. Vou pegar aqui a pergunta do nosso ouvinte Wellington de Campinas. Boa tarde, pode perguntar para o seu convidado a diferença nos dias atuais da aposentadoria por tempo de serviço e por idade? Qual a mais vantajosa para alguém que está próximo dos 60 anos e 30 anos de contribuição? Bom, boa tarde Wellington, né? Isso. Nós temos que lembrar que desde a última reforma da Previdência, nós tínhamos várias reformas da Previdência, mas a última que correu em novembro de 2019, novembro, dezembro de 2019, estabeleceu algumas regras de transição. Então, antigamente a gente conseguiria precisar o que seria mais vantajoso para ele, mas como a gente tem essas regras de transição, parece que ele não falou qual é a idade específica dele, né? Se é próximo dos 60. Então, um ano aí faz diferença nessa conta, tá? Então, na verdade, como a gente tem essas cinco diferenças, regras diferentes de transição, é difícil a gente afirmar com certeza o que seria mais vantajoso para ele ou não. No caso, seria importante fazer uma simulação no próprio site do INSS, é possível fazer essa simulação, de quais são as possibilidades de aposentadoria que ele teria, né? Quanto tempo faltaria por tempo de serviço ou quanto tempo faltaria por idade? No caso, como ele não tem 65 anos, vai já ingressar a primeira regra de transição aí. Como ele tem 35 anos de contribuição, também tem uma outra regra de transição. Então, a gente precisaria ter os dados efetivos para falar o que seria mais vantajoso. Eu não poderia aqui afirmar com toda certeza isso, mas o que a gente recomenda sempre, primeiro, é poder procurar o INSS, né? No site do INSS, fazer o cadastrinho, né? Você faz um cadastro no site, é muito fácil. Você recebe o SMS com esse cadastro, olha a conta .gov, também é possível fazer. E ali você vai fazer uma simulação, né? De quais são as suas possibilidades. E a segunda questão, evidentemente, procurar um advogado da área previdenciária, justamente para poder orientá-lo corretamente com os dados que estão ali colocados. Lembrando que acontece muito também, ainda existe, né? Principalmente quem tem hoje 30 anos de contribuição, como ele disse, de alguns vínculos não constarem no sistema. Então, é importante verificar se todos esses vínculos empregatícios e os períodos correspondentes constam no sistema e, eventualmente, alguma questão relacionada à insalubridade, um período de insalubridade, que esse trabalhador tinha direito, para justamente ver com precisão o que seria mais vantajoso para ele. Inclusive, ele está... O Wellington, ele está, inclusive, de... Ele tem 60 cravados. 60 cravados. 60 anos aqui, tá? Obrigado, viu, Wellington? E aí, nesse caso, veja só, olha que peculiaridade. Ele tem 5 anos para a idade de aposentadoria, então falta 5. E também falta 5 anos para aí os 35 anos de contribuição. Então, na verdade, por isso é muito importante entrar no sistema e verificar essa contagem para dar uma informação mais concreta. Tá. Tem mais uma... Chegou mais uma pergunta aqui, doutor. Aqui a coisa é assim, a gente vai falando... De lâmica. E direito trabalhista é algo, acho que, bastante bacana, porque interessa muito a população e, logicamente, que não dá para o doutor Vinícius dar detalhes de cada caso, porque tem que ter todo um conhecimento com relação ao caso de cada um, mas dá, pelo menos, para nortear. Nosso ouvinte, final do telefone 0047, ela mandou aqui. Gostaria de saber qual o direito de uma pessoa que sofreu um acidente depois de dois meses que foi demitido e precisou de cirurgia na perna e braço, ambos quebrou e colocou pino. Qual o direito de alguém em benefício, se tem algum benefício? Então, a pessoa sofreu um acidente e, depois de dois meses, foi demitido. Precisou de cirurgia na perna, braço, teve que colocar pino e qual o benefício que tem? Aí, nesse caso, nós temos que separar em duas situações, tá? Uma questão do trabalho, eventualmente ligada ao trabalho que ela desenvolveu. Então, se existir alguma norma coletiva, uma convenção coletiva, um acordo coletivo de trabalho entre a empresa ou entre os sindicatos daquela categoria que ela trabalhou prever alguma situação sobre plano de saúde ou convênio médico, etc., se tiver alguma extensão de um convênio por força dessa norma coletiva, desse acordo ou convenção, ela pode usar esse plano de saúde, se for essa a questão. Mas tem que ter uma previsão expressa. Existe uma categoria, por exemplo, dos trabalhadores do ramo químico e farmacêutico aqui na região metropolitana, que tem esse direito de extensão por até 90 dias da sua demissão. Então, nesse caso, você poderia estender e usar o convênio, se fosse isso. Se é uma outra questão, se é questão relacionada a que possível direito ela teria, por exemplo, em face do INSS, receber um benefício, existe essa possibilidade também. Porque, provavelmente, ela pode estar, aí tem que ver a contagem se ela está recebendo o seguro-desemprego ou não, depende do tempo que ela trabalhou, né? Se era possível receber o benefício do seguro-desemprego. Mas, independente de receber o seguro-desemprego ou não, ela poderia receber um benefício previdenciário. Só que você teria que cancelar o seguro-desemprego, no caso. E se ela não estivesse recebendo o seguro-desemprego, ela pode receber um benefício previdenciário do INSS. Um auxílio-doença, que a gente chamaria. Então, como ela está incapacitada para o trabalho, ela está nessa cobertura como segurada. Então, ela tem a data da demissão dela. E aí, a data da demissão é importante a gente lembrar que não é o dia que ela é o último dia trabalhado, mas sim projetar o aviso prévio. Então, muitas vezes, a pessoa é demitida hoje, dispensada do aviso prévio, e tem que projetar mais 30 dias para frente para que essa trabalhadora possa encontrar a data efetiva do rompimento do vínculo. E aí, nesse caso, ela teria 12 meses de cobertura do INSS. Então, qualquer coisa que acontecesse nesse período, se ela não voltasse a trabalhar, se ela não voltasse a contribuir, ela poderia entrar com um pedido de auxílio-doença junto ao INSS para que ela pudesse, aí, evidentemente, ter esse benefício durante esse período que ela está aí, sofreu esse acidente, né? Foi fora do trabalho, pelo que ela disse, mas ela teria essa cobertura de segurada do INSS, recebeu um auxílio até que ela se recuperasse. A gente tem mais uma participação aqui. A pessoa pediu para não se identificar. E essa pessoa mandou o seguinte. Tenho perícias feitas na empresa e o LTCAT, acho que é isso, o LTCAT, relata que não há insalubridade nem periculosidade. E depois, o perito judicial afirma o contrário. O que vale? Daí a Helena complementa. O trabalho das assessorias não é válido? Não são reconhecidos? Bom, na verdade, é assim. As assessorias técnicas, as empresas têm direito de contratar e devem contratar. Hoje é obrigatório, inclusive, um dos requisitos no chamado e-social, que a gente chama, né? Que é o sistema de cadastro de informações de trabalhadores, das ações de trabalho que existe hoje, né? Ele estabelece a obrigatoriedade de você ter que lançar essas informações de saúde, de segurança no trabalho. Então, você é obrigado a ter que contratar uma empresa para fazer uma verificação se aquele ambiente de trabalho é um ambiente insalubre, né? Então, tem, no caso, um potencial dano à saúde ou um ambiente perigoso, né? No caso, é chamada periculosidade. Então, a assessoria, o trabalho dela, técnico, é claro que vale. Mas, evidentemente, que todo trabalho pode ser questionado. Acontece, em muitos casos, que existem equívocos, né? Na analisação de um trabalho. Mas o que tem força, o que vale mesmo, é o perito judicial. Então, o juiz vai analisar, no caso, se tiver um processo judicial, o perito judicial vai fazer a análise, né? Do ambiente de trabalho e vai dizer se havia ou não havia insalubridade ou periculosidade. E, evidentemente, que o juiz vai pegar esse laudo e vai avaliar se ele aceita o laudo ou não. Então, também, é uma prova importante o laudo pericial judicial, mas ele não é definitivo. O juiz não precisa estar vinculado a esse laudo, né? Então, tudo vai depender da eventual impugnação, das argumentações aí do advogado que estiver atuando, no caso, pela empresa, né? Ou do assistente técnico contratado. Então, realmente, quando a gente fala o que vale mais, na verdade, no Brasil, no sistema democrático, o que vale mais é a decisão do poder judiciário. Então, no final, é uma decisão do juiz que vai valer sobre qualquer decisão extrajudicial que a gente chama ou qualquer encaminhamento fora da justiça. Legal. A gente vai para um assunto aqui. Só lembrando que quem quiser participar pode mandar aqui. Mandando aqui, a gente vai deixar separado agora. A gente traz, na semana que vem, outras dúvidas, questionamentos, né? Por parte dos trabalhadores. Só mandar aqui para o 19-991-869070. Agora, doutor Vinícius, com relação ao apagão que a gente teve ontem, depois da pandemia, houve essa transformação no trabalho, muita gente indo para casa trabalhar. E como que fica essa relação trabalhista? Ontem, ainda que foi um pouco tempo, né? A gente pegar aqui em Campinas, não foi em termos de horas, assim, muito extenso. Mas, para algumas pessoas, pode ter representado muito, em termos de valores, em termos do quê? Às vezes, são medicamentos, estão numa geladeira, não consegue, pede refrigeração, enfim. Qual essa relação trabalhista, né? Com relação... Houve um apagão, ficou, de repente, horas. A pessoa pode falar, ó, chefe, ó, então essa energia, até amanhã. É simples assim, não. Como que funciona essa relação? Bom, na verdade, a gente tem que separar, né? No caso, a pessoa que estava no local de trabalho, a pessoa que estava em casa. Essa questão do teletrabalho e do home office são coisas diferentes. Por mais que elas pareçam a mesma coisa, mas são coisas diferentes. O teletrabalho foi uma introdução feita pela reforma trabalhista, em 2017, que possibilitou a realização de trabalho por meios tecnológicos. Então, um trabalho fora do ambiente de trabalho, né? Do local de trabalho físico da empresa. Então, por exemplo, a pessoa tem que estar previamente num contrato estabelecendo que aquela pessoa trabalha fora do estabelecimento da empresa e vai usar um meio tecnológico. Esse tipo de relação, na verdade, é muito desregulamentada. Por mais que a lei tenha estabelecido a criação do teletrabalho, ela falou que não precisa ter controle de jornada, de horário, não precisa ter discussão de intervalo, nem de adicional noturno, e nem de hora extra. Realmente, cria uma distorção. Hoje, aí a pessoa começa a trabalhar muito mais do que deveria, inclusive, né? Então, você tem um problema nesse aspecto do teletrabalho. Que eu acho equivocado. A lei poderia prever, sim, o controle de jornada, o controle de horário. Já vamos fazer o negócio direitinho, né? Hoje é muito fácil fazer isso. Tem mistos tecnológicos. Hoje tem sistemas que bloqueiam o seu acesso após um determinado horário. Então, você não tem mais acesso, ou vou liberar um acesso e vai estar contando o tempo ali. E existe o controle de ponto para o aplicativo, hoje, no celular. Então, a tecnologia avançou muito nesse aspecto. Então, é possível controlar. Então, eu acho uma falha na legislação dizer... É um equívoco grande. Não é uma falha. É um equívoco muito grande do legislador ao dizer que o teletrabalho não tem controle de horário. Esse é o primeiro ponto. Então, nesse ponto específico, nós entramos numa situação complexa. Porque houve uma situação de queda de energia. Realmente, o trabalhador está impossibilitado de exercer qualquer atividade no teletrabalho. Porque hoje, ele precisa do meio eletrônico. O meio eletrônico depende de energia. Então, realmente, ele fica impossibilitado de exercer aquele trabalho. Só que, ao mesmo tempo, como não tem controle de jornada, como que você vai pedir uma eventual compensação de algo que você não controla? Então, realmente, é uma contradição. Isso é no teletrabalho. E aí, tem uma outra coisa que as pessoas chamam de home office, que é diferente do teletrabalho. Por quê? O home office, na verdade, é uma reprodução do trabalho no estabelecimento da empresa, em casa. Só que aí, como não tem uma regra específica na lei, eu tenho que seguir as regras previstas no contrário do trabalho, no local do estabelecimento. Então, eu tenho que controlar a jornada, eu tenho que estabelecer intervalo de almoço, eu tenho que pagar a adicional do turno, eu tenho que pagar hora extra, no caso, quando acontecer. E também, a empresa tem que se preocupar com as condições de saúde e segurança do trabalho. Não que no teletrabalho não tenha, no meu entendimento, sim. Deveria também saber como é a ergonomia, se tem condições estruturais, se tem uma mesa adequada, uma cadeira adequada, um computador, e se realmente a empresa ajuda com a internet ou não, etc. Então, nesse ponto específico, tem uma diferença do teletrabalho e do home office, por mais que eu acredite, como advogado, que há um equívoco com o teletrabalho, na verdade, que é uma situação mais fragilizada do que em relação ao chamado home office, que na parte não existe, mas que é, muitas vezes, regulamentado por acordos e convenções coletivas também. Então, sindicatos e empresas, sindicatos e sindicatos, sindicatos de empregados e empregadores, fazem uma norma coletiva para você tentar regulamentar esse home office, mais ou menos. Aí, nesse caso específico, o fato de você estar impossibilitado de existir suas atividades em casa, no chamado home office, nós vamos ter uma discussão sobre está à disposição do empregador ou não está. Há um fator externo aí que está impedindo o trabalhador de fazer a sua jornada. Sim, mas ele é o culpado disso? Não, está à disposição da empresa. Então, você fica naquela situação que a gente chama de limbo. Como vai ser feito isso? E aí, se você olhar para o lado das empresas, existe um mecanismo hoje na lei que chama o banco de horas. E o banco de horas hoje também é um equívoco da reforma trabalhista, estabeleceu o banco de horas verbal. Então, durante um mês de trabalho, você pode fazer um acordo de banco de horas verbalmente. Então, você deixa de trabalhar hoje, mas você compensa amanhã. Então, você cria um jogo de compensação ali. Muitas vezes, a gente cria uma insegurança na relação. Ah, você trabalhou tantas horas a mais ou a menos? Eu tenho tantas horas de crédito ou a menos? Então, fica um controle um pouco mais difícil. E prejudica, é claro, sempre a relação mais fraca nessa relação, que é o empregado. É claro, então, a gente tem um problema. Então, nesse ponto específico, os efeitos do apagão, na verdade, há um ciclo de culpados na história. E as consequências, claro, o empregado não pode ser prejudicado, porque estava à disposição. Ao mesmo tempo, o empregador, que também se viu prejudicado por não poder executar o trabalho, tem o direito, inclusive, de processar a concessionária de energia. E também vai falar que... Não, mas espera mesmo. Uma falha em outro lugar. E aí, também pode proceder ao circo, um circo vicioso aí, realmente, que pode... O que não dá, na verdade, é que para o empregado, que é a parte mais fraca da relação, tem que pagar o chamado pato, que a gente brinca por aí, na linguagem vulgar e comum aí, coloquial, de pagar o pato por não ter energia na sua casa e ter que compensar essa jornada depois. É, tá aí. Explicando toda essa situação, nada é tão fácil. Doutor Vinícius Cascone, advogado trabalhista, sempre às quartas-feiras, falando aqui com a gente no quadro Seu Direito. Mais uma vez, muito obrigado. E até quarta que vem. É isso, né? Muito obrigado, eu agradeço. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Estamos sempre à disposição para compartilhar um pouco de conhecimento. Nenhuma dúvida, às vezes, ela pode ser sanada integralmente aqui, porque faltam informações, detalhes aí, que às vezes as perguntas vêm incompletas e a gente entende, porque o trabalhador aí, ou o empresário, não tem todas as informações e aí o nosso tempo aqui também nos permite dar apenas uma pincelada nos fatos. Ó, só passando aqui, vamos aqui falando o nosso ouvinte aqui, o Wellington, ele agradecendo aqui o senhor, agradecimentos ao doutor Vinícius também, mandando aqui, esse doutor é o máximo, muito obrigado pela explicação. Ó, a explicação também referente à nossa ouvinte, aquela que sofreu um acidente, que caiu o senhor explicando. Isso é legal no rádio, é a prestação de serviço e tem no retorno aqui dos nossos ouvintes. Obrigado, doutor, boa semana. Obrigado, boa semana. Tchau, tchau, tchau.